Agora vem a segunda reportagem da série Boletim de Ouro. Você vai conhecer agora um estudante do Norte do Estado que no ano passado foi campeão da Olimpíada Brasileira de Matemática. Além dele, vários alunos da escola impressionaram o professor pela paixão pela disciplina, que para muitos, né, Rodrigo, é uma verdadeira dor de cabeça. A paixão pelos livros foi uma aliada aos estudos para o Carlos, desde os primeiros anos na escola. No primeiro ano ele já foi assim caminhando, aprendeu a ler, aprendeu a escrever muito rápido, e quando ele acabava de fazer as coisas ele já ia na biblioteca pegar um livro para continuar, enquanto os outros alunos estavam caminhando ainda, né. Mas quem diria, foi com a matemática que ele encontrou um jeito de se destacar na escola. No começo, no primeiro, segundo, terceiro ano, eu não gostava muito porque era só conta de mais, menos, era coisa muito... depois que veio no quarto, quinto ano, começou um pouco mais difícil, eu comecei a gostar mais. Foi movido pelos desafios, então, que você tomou mais gosto pela matemática. Sim. Os desafios que reforçaram o gosto pelos números, também trouxeram as primeiras conquistas do estudante. Depois de receber menção honrosa em outras edições, em 2016, Carlos foi medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. Prêmio que o João recebeu em 2015, também enquanto era aluno da Escola Municipal Oswaldo Cabral de Joinville. O bom desempenho na Olimpíada passa por muito treino. O professor faz aulas extras, só focadas na competição estudantil. Mas para consagrar campeões da matemática, é preciso encarar um problema histórico. As dificuldades com a matemática são um dilema nas escolas brasileiras. E um resultado recente do Programa de Avaliação Internacional dos Estudantes confirma. Segundo o levantamento, apenas 16% dos alunos que terminam o nono ano têm o conhecimento ideal da disciplina. A situação é ainda mais complicada no ensino médio. Apenas 9% dos estudantes que encerram o ciclo escolar têm o domínio considerado ideal para a matéria. E isso acontece porque muitos não aprendem as noções básicas. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Conforme a matéria fica mais difícil, a defasagem com o simples compromete todo o aprendizado. Foi por isso que o professor Sidney resolveu mudar a fórmula de ensino. Dependendo das ferramentas que você usa dentro da sala de aula, acho que para muitos alunos é um bicho de sete cabeças. Mas se a gente tentar, de certa forma, ver que nem todo mundo tem o dom para a matemática e buscar ferramentas diferentes para chegar nesse aluno, às vezes o aluno não é muito do tradicional, não gosta só de fazer conta. Você canta uma musiquinha, dá uma animada na aula, trabalho prático, às vezes montar um móvel lá é uma questão de geometria envolvida. Então, quando você foge só do fazer conta, canta um pouquinho, mexe um pouco com geometria, explora outras áreas, eu acho que todo mundo se sente um pouquinho estimulado. Mas professor sozinho não faz milagre. Eu gosto de fazer todos os trabalhos, eu estudo para as provas, eu faço as tarefas. Isso é algo fundamental que todo aluno deveria fazer. Agora, para me destacar, eu preciso ir além disso. Então, é aí que entram alguns métodos de estudo que a gente tem que adquirir para poder conseguir se destacar. A medalha que reluz no peito já fez o João repensar o futuro. Entre quase 18 milhões de inscritos na UBMEP, ele foi um dos 500 premiados com ouro no Brasil. Para quem foi destaque entre tantos competidores, ficou a segurança para encarar um dos vestibulares mais concorridos. São muitas possibilidades de seguir a vida. Eu já pensei até em medicina, no caso de ser anestesista, que também tem bastante matemática envolvida. Fugir da matemática não tem jeito. Para o Carlos ainda está cedo para decidir a profissão. Mas ele dá um recado para quem ainda olha torto para o quadro, quando tem que resolver um problema. Bem, é bom melhorar porque tu vai precisar muito disso na vida. E começar a fazer as tarefas, começar a ver onde é que está errando para conseguir melhorar. Se não, quem não gosta, é bom começar a gostar porque não tem escapatória. Se inscreva no canal.